Música A gente está num momento muito especial aqui na cidade de Salvador que é a vinda desse curso, desse projeto que é um projeto que traz na sua centralidade o debate contra o discurso de ódio contra as diversas violações aos direitos humanos e que utiliza a partir dos valores uma metodologia de criar pontes de diálogo e contato com aquelas pessoas que muitas vezes não tem a proximidade com o debate dos direitos humanos Música Não tem preconceito, tampouco o pressuposto, é o oposto que já existe A gente está na cidade de Salvador que é uma das cidades que está aí na linha de resistência a nível nacional cidade que capitaneou a revolta dos malês cidade que tem na sua centralidade e no seu sangue de cada cidadão a resistência, a luta e o debate e diálogo pela defesa dos direitos humanos na sua história Então a questão do curso de direitos humanos nas cinco linhas que nós temos como engajamento político, a coisificação do ser, do bem-estar isso é efetivo dentro para a juventude de resgatar o fortalecimento dessa efetividade de falar o que é direitos humanos A gente entrou nesse meio de campo, nesse debate, nesse campo da política de drogas não a partir das drogas, mas a partir de elas que já vinha como parte da nossa trajetória que às vezes o debate da política de drogas esconde o que são as pessoas As drogas ficam na frente e a gente esquece que a relação das substâncias na verdade se dá a partir das pessoas O tema dos direitos humanos é um debate central na atual conjuntura É fundamental também a gente começar a pensar o que a gente chama de direitos e o que a sociedade como um todo reconhece enquanto humanos Porque um dos sentidos fundamentais do racismo estrutural é desumanizar as pessoas Então quando a gente fala sobre direitos humanos, nem sempre essa categoria cabe a todos os humanos porque a sociedade trabalha no sentido de desumanizar as pessoas Qualquer espaço que a gente consiga promover para fazer o debate do que nos organiza seja o feminismo, seja a luta antiproabricionista, a luta contra o cárcere, a luta racial as lutas LGBTs, a luta pela educação, pela saúde pública, eles são fundamentais E a gente tem os direitos humanos como um grande lastro político que consegue sustentar todas essas lutas Quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de lutas que são fundamentais para a gente atingir um status de dignidade humana Os direitos humanos vêm inclusive de uma Constituição que não é uma Constituição nossa Vem de uma convenção europeia que inclusive depois do processo de pós-guerra de uma Europa muito ferida pelo nazismo e por um discurso de ódio muito parecido com o atual Começam a discussão de como é necessário o desenvolvimento de um país a partir do Estado de bem-estar social O que seria bem-estar social? Seriam políticas públicas onde o Estado é responsável por atenuar as mazelas da guerra e do nazismo Obrigado! 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 Obrigado!